A homenagem foi prestada pelo vereador Davison Sansei aos nossos atletas da melhor idade. Quase todos compareceram à sessão da Câmara, mais de 40 atletas estiveram presentes. O vereador falou a sua homenagem. Foi uma alegria, você viu que nós começamos com vídeo falando sobre alegria, sobre uma música alegria. E eu tive a oportunidade de ter uma gestão, na época do Chico Dumont, viajar com todos eles, disputando o jore, o jai, o mini jore. Então nós viajávamos aí para toda a região e eu aprendi muito. Aprendi que nós temos que aprender a envelhecer, nós temos que preparar nosso espírito, preparar nosso corpo, nossa mente para se envelhecer. Então eu acho que eu tinha essa vontade de fazer essa homenagem, essa moção de louvor e reconhecimento para os atletas. E aí eu consegui, Beto, trazer alguns que estavam meio sumidos até do esporte e falaram, poxa vida, preciso voltar lá treinar. Porque depois com a pandemia, Beto, alguns tiveram que se afastar até por conta do avançar da idade e eles ficaram muito receosos. E agora estão voltando, estão retomando e já tem uma equipe aí muito forte disputando pela nossa cidade. E tem as modalidades, né? Você vê, são várias modalidades. O carro-chefe ali é o vôlei adaptado, mas tem a natação. Ali tinha atleta da natação, atleta do truco, da bocha, do xadrez, da dama e assim vai. Da dança. Você vê, o Groja e a Silvia foram campeões, campeões de dança de salão. São exímios dançarinos. Bem, o pessoal adorou a homenagem, né? Compareceram em peso aqui na sessão. Pra você ter uma ideia, eles estavam treinando, né? E eu quero também agradecer e parabenizar a professora Nadir e o Douglas, né? Que estão acompanhando essa equipe. E eles estavam no treino, saíram do treino e vieram pra cá pra receber essa homenagem. Eles ficaram muito felizes. E eu também matei a saudade de alguns atletas ali que fazia tempo que eu não via. Mais uma homenagem aconteceu na sessão da Câmara Municipal de Matão desta segunda-feira. O vereador Cido Motos, através de um projeto de lei, deu o nome do saudoso Nelson Serqueira à Rua 7 do bairro Vale Verde. A família do homenageado compareceu à sessão. E emocionados, receberam a justa homenagem. E aí E aí E aí Obrigado.